O maior encontro está de volta. Vem aí pra fechar o ano com chave de ouro. Motorzão Fast. Dia dezoito de dezembro. Pista de Arrancadão em Toledo, Paraná. Início às oito horas com área de wedding e borrachão de motos. Área de borrachão de carros. Área de som automotivo com racha de som e área de baixos com premiações em troféus. Para os destaques Motorzão. Garanta achar seu ingresso antecipado nos principais pontos de venda. Venda cinco por cinco mais dez ingressos quinhentos reais promocionais. Não fique de fora da última festa do ano. Motorzão Fast. O sucesso está de volta. Motorzão Fast. Motorzão Fast.